Música Sétima Expo Cruzeiro e Festa do Aipim, de 20 a 24 de novembro em Cruzeiro do Sul. Seminário Microrregional de Bovinocultura de Leite, 28 de novembro em Barra do Rio Azul. Shopfest em comemoração aos 32 anos do município de Três Arroios, 29, 30 de novembro e 1 de dezembro. Seminário de Cooperativismo, dia 4 de dezembro em Passo Fundo. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural disponibilizou 8.902 sacas de milho e sorgo através do programa Troca Troca de Sementes. Foram beneficiados 2.569 agricultores, representados por 89 entidades, sendo 40 prefeituras, 46 sindicatos e 3 associações, que formalizaram os pedidos de sementes para Safrinha 2019-2020. Segundo o secretário Covate Filho, foram disponibilizados R$ 400 mil. Nessa etapa, o programa disponibilizou 41 variedades de sementes de milho híbrido e transgênico e sorgo, com 28% de subsídio aos produtores rurais. Cada um dos cultivares à disposição dos agricultores tem indicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o zoneamento agrícola. Foram ofertadas 21 variedades de milho híbrido, 12 de milho transgênico e 8 variedades de sorgo, com os mesmos valores da safra. Para mais informações, você pode procurar o núcleo do programa Troca Troca de Sementes pelo telefone 513218-3361. A pesca artesanal sempre garantiu a sobrevivência de milhares de pescadores da costa brasileira. Nossa equipe foi até Arroio do Sal, no litoral do Rio Grande do Sul, acompanhar de perto os esforços dos pescadores artesanais para se manterem na atividade e progredirem financeiramente. Veja na reportagem de Karine Macieler e Paulo Carneiro. Os pescadores profissionais artesanais são um dos públicos atendidos pela EMATER em 49 municípios do Rio Grande do Sul desde 2001. No estado, a EMATER atende a cerca de 2.500 famílias de pescadores artesanais. Dentre as suas ações estão a garantia, documentação, acesso a políticas públicas, incentivo à participação em associações e organizações e ainda a construção de políticas públicas que auxiliem e respeitem o seu modo de vida e garantam a sua sobrevivência. Arroio do Sal, um dos municípios do litoral norte do estado, tem sua origem histórica na pesca. O sal não vinha do nordeste porque os militares americanos estavam lá. E aí toda a região começou a vir para Arroio do Sal, vinha buscar o peixe no mar e usavam a água do mar para extração do sal. Então surgiu o nome de Arroio do Sal, que está intimamente ligado com a pesca artesanal desde o século passado. Atualmente, mais de 60 famílias continuam vivendo desta atividade no município. Por isso, desde 2006, a Emater tem auxiliado os pescadores no resgate das suas histórias e gastronomia, com financiamentos. Em 2008 a gente veio para cá e a gente começou focado naquele ano já na festa do pescador. Em 2009, nós já tivemos a felicidade de ampliar a nossa festa e a gente resgatou essa história de Arroio do Sal. Os pescadores que vinham de outras comunidades, traziam então da região colonial o aipim que era servido, então mediam a tainha assada com aipim e com limão e decorado então com alface e tomate. Nós temos ainda com carteira de pesca no Ministério em torno de 68 pescadores. Praticamente todos são atendidos de uma forma ou de outra ou através de documentação, através de financiamento bancário. Nós já financiamos bote, motor, barco para a lagoa. A gente repassou 20 kits de pesca, dessa pesca de mar. O kit completinho então para 20 pescadores no ano de 2015. Freezer, balança, caixa térmica, computadores, tanto para agricultores como para pescadores. A gente repassou através do FEAPER. A família de Valdecir Franceschetto foi uma das que fez financiamento e conseguiu melhorar as condições de vida. O dinheiro foi utilizado para estruturar neste ano uma agroindústria que permite processar o pescado. A gente fez um financiamento com o Banco do Brasil, um valor aproximado de R$ 80 mil. E depois foi um FEAPER também, que a gente tem que comprar a máquina de gelo. E esse dinheiro do Banco do Brasil para que vocês usaram? Isso foi feito para reforma, compra de freezer, ar-condicionado também, todo equipamento para a agroindústria. E ali, se não tivesse isso, jamais a gente conseguiria fazer isso. Isso com certeza. Ele procurou este caminho porque antes só tinha a possibilidade de comercializar seu pescado in natura, com um pequeno valor agregado, o que limitava a quantidade vendida. A minha agroindústria começou praticamente há uns dois anos. Intermédio Celso e a Cláudia, foi dali que a gente começou. E o Ricardo agora que está praticamente dando assessoria também, para partiu deles aí. Graças a Imater, porque a Imater praticamente para mim é as pernas que me ajudam. Agora, eles estão adequados ao sistema de inspeção municipal e podem vender formalmente no município. Nós acompanhamos desde o projeto, desde o registro dos produtos, a questão do licenciamento ambiental, então tem a questão de rotulagem, então tem toda uma questão que foi acompanhada e agora as inspeções periódicas para acompanhar o trabalho deles, que está sendo excelente. A gente está tendo uma resposta muito boa, inclusive, dos consumidores e principalmente da família. E futuramente, o ano que vem, próximo ano, a gente tem a pretensão de disponibilizar o SUSAF também para eles. E depois da legalização, as vendas só cresceram. Tanto que eles estão entregando para a alimentação escolar e para o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. Somente pelo PAA recebem o peixe que ele pesca 90 famílias em vulnerabilidade social. A gente pretende dar seguimento nessa parte da pesca, da agroindústria e está sempre evoluindo para cada vez que está se adequando mais a essa parte aí da saúde. Esses alimentos que a gente recebe é muito bom, que contribuem na nossa renda familiar e é tudo de boa qualidade. Todo mês que a gente recebe é todos alimentos variados. Muito bom o peixe, bem grande, bem boa, fresquinhos. E você sabia que é de um pescador aqui, de arroz de sal mesmo? Pela palestra que eles falam, né? Eles nos comunicam. Cada vez que nós viemos, eles falam, né? E falaram que todas essas frutas e verduras que vêm é da região. São dos nossos fornecedores da cidade, do litoral. E os peixes, eles comunicaram que era daqui do litoral também. Além do acesso a novos mercados para pesca, a Emater também se preocupa com o ordenamento pesqueiro, com a demarcação de áreas de pesca e surf e com volumes cada vez menores de pescado que chegam às redes em função da poluição, do impacto da pesca industrial e da pressão urbana. A família Francisqueto, há mais de 25 anos, vive da pesca e viu a situação se modificando com o passar dos anos. Na época aqui era fartura de peixe, porque a gente chegava até a tirar a areia da água, porque não tinha como armazenar esse peixe todo. Era muito bom de peixe. E depois de tempos aqui, cada vez vem diminuindo por causa desses arastros, desses barcos que fizeram aí, né? Se iniciou praticamente todo o trabalho aí junto ao município, a questão, por exemplo, de espaços, né? Surf e pesca. A Associação dos Surfistas do Rio Grande do Sul, que queria uma área, e aí dentro dessa área a gente fez uma negociação então com os pescadores, conseguiu um espaço para eles, para um lado ou para outro, e localizamos todos os cabos de arroz de sal no GPS, entregamos isso para o Ministério Público, para qualquer conflito que tivesse, seria comparado então à localização, né? E aí todos os nossos pescadores estão situados em região para pesca mesmo, e o surfista tem então 2.300 metros aqui, próximo ao centro da cidade, tranquilamente para usar o ano todo. E preservação do meio ambiente e da pesca também faz parte do trabalho na Escola Estadual Professor Ditt. Hoje a gente está fazendo uma coleta de resíduos, né? De uixo, na verdade, né? A gente promove através da disciplina de ciências, né? Que eu dou aula, a gente faz essa questão assim da educação ambiental com os alunos, que ao mesmo tempo a gente consegue atuar na limpeza da orla, da praia, e ao mesmo tempo isso está veiculado à proposta didático-pedagógica da escola, né? Que a gente pega esses resíduos, né? São descartados aí na orla, A gente coleta para montagem de maquete, né? Em sala de aula, para confeccionar algum tipo de artesanato com os alunos, né? Então é interessante que ao mesmo tempo eles atuam, né? Em duas coisas importantes hoje em dia, né? A auxilia no conhecimento deles em sala de aula, e também nessa questão ambiental, né? Que é muito importante, né? Na Ceasa de Porto Alegre, essa semana se destacou em alta a couve-flor, comercializada a R$ 2,91, com aumento de 39,90%, e também o aipim, vendido a R$ 1,50 o quilo, com aumento de 36,36%. Embaixo se destacou a manga, vendida a R$ 1,80, com queda de 40,98%, e também o melão espanhol, comercializado a R$ 2,00 o quilo, redução de 25,65%. No próximo bloco, a gente continua em Arroio do Sal, onde um casal de pescadores nos mostra como fazer o aproveitamento do pescado. Música Música Legenda Adriana Zanotto